Transcrição e Legendas Pedro Negri Sem mais delongas, bora começar o vídeo Bora falar um pouco da equipe do Atlético Paranaense Que segue no mercado em busca de reforços para o seu elenco Mesmo nesse período de quarentena e sem atividades esportivas O Furacão segue se movimentando aí na busca por reforços O nome da vez que está em pauta nos bastidores do Rubro Negro Trata-se do meia boliviano Ramiro Vaca Que hoje atua no The Strongest E de acordo com a imprensa boliviana O Tigre, como é popularmente conhecido Já tem uma proposta em mãos da equipe do Atlético Porém não será fácil a contratação do jogador por parte do Atlético Paranaense Porque gigantes europeus como o Barcelona e também o Sevilla Estão de olho no jogador O jovem jogador boliviano de 20 anos É o destaque da equipe do The Strongest É onde é titular absoluto E soma boas partidas fazendo gols e dando algumas assistências também O Ramiro acumula algumas convocações na sua carreira pela seleção do seu país Tanto na seleção sub-20 quanto na seleção principal E de acordo com o jornal espanhol O meia tem como principais características do seu bom posicionamento em campo E também a grande capacidade de criar oportunidades de gol E também um chute de média e longa distância muito bom Que deixa o jogador muito mais cobiçado por grandes clubes lá da Europa Na última temporada o Ramiro atuou em 33 partidas na Liga Boliviana Marcou 7 gols e deu 9 assistências Ou seja, um jogador bem completo Nas Libertadores deste ano atuou em 1 partida Pela seleção boliviana ele foi convocado para a Copa América do ano passado E atuou em 2 partidas No Sul-Americano sub-20 Também no ano passado ele atuou em 4 partidas E fez 1 gol pela sua seleção Então o Atlético Paranaense está se movimentando no mercado Está buscando alguns reforços aí Nesse período de paralisação para reforçar a equipe Quando os campeonatos voltarem A gente ainda não sabe Quando vai ser isso Quando os campeonatos vão voltar Se vão voltar, né mano Como que vai ficar tudo isso A CBF ainda está trabalhando ali com as possibilidades Só que a gente ainda não sabe Porém os clubes estão se movimentando bastante Na busca por reforços Querem reforçar os seus elencos Não só para essa temporada Mas também para a próxima temporada Esse jogador é uma grande promessa do futebol boliviano Ele tem 20 anos E é um dos destaques do T-Strongest lá na Bolívia Então é um jogador que chegaria Para agregar demais a equipe do Atlético Paranaense É um jogador que tem um grande potencial ainda pela frente Tanto é que Barcelona e Sevilha Estão cobiçando ele lá na Espanha Então o Atlético tem forte concorrência Para tirar o vaca lá do T-Strongest Porém tudo pode acontecer A gente ainda não sabe O Atlético pode fazer uma proposta assim Que agrade ele Porém o Barcelona e o Sevilha Também estão bem fortes aí Nessa contratação aí Contra o Atlético Paranaense Bom galera O vídeo vai encerrando por aqui Espero que tenham curtido Se você curtiu Não se esqueça de deixar o seu like Avalie o vídeo Deixe aí nos comentários O que você acha Sobre essa possível contratação E é isso aí Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau